Esse passo a passo aqui é para ensinar você a fazer a verificação correta da sua identidade no Google AdSense. Eu estou aqui na tela do Google AdSense, essa é uma conta que precisa fazer essa verificação. Vamos olhar aqui na opção verificação, não vai aparecer, eu acredito, que a opção para fazer a verificação. Isso não significa que não precisa fazer. Tem que levar em consideração se na tela aparece um destaque na cor vermelha, esse destaque lá em cima que você está vendo, é onde eu vou clicar aqui, é onde aparece a opção de ação. Vou clicar aqui e vou modificar a conta, é conta YouTube Brasil, e vamos verificar a identidade. Aqui você vai verificar quais documentos você pode utilizar, que é o registro geral, o RG, carteira de identidade, carteira de habilitação, passaporte ou também carteira de trabalho, aqui para pessoas físicas. E também existe a documentação para pessoa jurídica. Eu vou tentar diminuir o uso da tela para que a gente possa verificar aqui abaixo. Vamos começar a verificação e vamos escolher aqui o documento. Lembrando que aqui acima tem que aparecer o nome do titular da conta de licença, que tem que estar igual ao nome do titular, ou melhor, igual ao nome do documento. Vamos escolher aqui o registro geral, que é a identidade. E aqui no registro geral, nós vamos fazer o upload, tá? Da frente do documento, conforme está pedindo aqui. Vamos fazer da frente e depois nós vamos fazer do verso. É importante que seja uma qualidade, que seja uma foto com boa qualidade, para que você evite aí erros. Depois vamos clicar aqui em próxima. Depois de próxima, a gente tem que estar atento também às informações de endereço, que são aquelas informações que já estão também lá no Google AdSense e nas informações fiscais. Prende corretamente, verifique se está tudo certo, clica em enviar, e nós vamos aguardar aqui o processamento da conta, o processamento da verificação. Em alguns casos, sai de imediato. Vamos verificar aqui se vamos ter a resposta já, ou se vai ficar em análise. Quando é feito corretamente, o sistema já aprova e fica tudo direitinho. Pronto, verificação concluída com sucesso.